O mês de março chegou e com ele as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. A data muitas vezes é marcada por homenagens e presentes simbólicos, como flores, bombons, poemas e mensagens. Mas poucos conhecem as reais origens do Dia Internacional da Mulher. Em 1910, a alemã Clara Zetkin propôs a instituição de uma data para celebrar a luta pelos direitos das mulheres, sobretudo o direito ao voto. Um ano após esse pedido, um trágico incêndio em uma fábrica de roupas em Nova York resultou na morte de 123 mulheres e 13 homens. Esse episódio é muito referenciado pela imprensa como o marco inicial do Dia Internacional da Mulher. Isto porque a fábrica tinha mais mulheres em seus quadros de funcionários e já vinha sendo denunciada por elas pelas péssimas condições de trabalho. A data 8 de março, entretanto, tem origem nas manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho durante a Primeira Guerra Mundial. As mulheres foram às ruas em Petrogrado em uma manifestação conhecida como Pão e Paz. Oficializado em 1921, o 8 de março ficou esquecido no período entre guerras e só foi retomado pela Organização das Nações Unidas em 1975. A ONU instituiu a data como o marco da luta das mulheres pelo direito ao voto e por melhores condições de trabalho. De lá pra cá, muita coisa avançou para as mulheres no mercado de trabalho. No Brasil, hoje elas são 44% do mercado formal de trabalho e cerca de 40% das mulheres brasileiras são as chefes da família, ou seja, as principais provedoras da casa. Eu fui para o Rio de Janeiro e casada, né, já com dois meninos, um de dois anos, outro de seis meses, só que não deu certo no relacionamento e eu tive que retornar para Brasília sozinha com eles. Foi quando eu fui ter que ser pai e mãe dos meus filhos. Aí eu voltei a estudar e eu não parei mais. Por incrível que pareça, tem dias que eu vou dormir duas horas da manhã estudando e ninguém acredita. E venho trabalhar no outro dia lindo e maravilhoso sozinho para todo mundo. Quanto mais eu estudo, mais eu quero, entendeu? E agora que eu posso, tem a oportunidade, como eu estou aqui na Anel, com essa vaga de emprego que eu consegui aqui, aí pronto, aí é só ir para frente, nada de desistir. Bom, meu marido é autônomo e aí a parte mais, como a minha remuneração é fixa, certa, todas as contas fixas acabam ficando para mim. A gente consegue fazer tudo com base na minha remuneração. Aí eu entrei na Anel, terminei minha faculdade de Direito, mas aí as coisas começaram a se equilibrar e apareceu a chance de fazer uma segunda graduação. Aí eu fiz a graduação em Letras, depois eu fiz a pós-graduação em Revisão de Texto e, por fim, agora eu vou começar o mestrado no NB em Linguística. O número de mulheres com nível superior no Brasil cresceu muito na última década. Em 2018, a participação delas na universidade foi 37,9% superior à dos homens. Hoje, elas são maioria nas universidades brasileiras. Minha mãe é analfabeta. Inclusive, quando ela aposentar, eu quero colocar ela na escola de novo. Considerando que, pela parte materna da minha família, quase nenhuma mulher fez faculdade, acho que eu devo ser a segunda ou a terceira, no máximo, isso é muito importante, porque a minha mãe, ela criou as duas últimas filhas, que é a minha mãe e eu, sozinha. A gente não teve muito esse apoio paterno. Então, eu gosto de falar que foi um sistema matriarcal. Foi uma casa só com mulheres. E a minha mãe sempre intensificou isso, que ela não teve oportunidade de estudar, mas ela ia fazer de tudo para a gente estudar e a gente já está conseguindo, já está seguindo o caminho. Eu terminei o segundo grau, levou alguns anos até eu resolver fazer o nível superior, porque na minha família não tinha ninguém com nível superior. Meus pais deram educação para a gente até o segundo grau e achavam que isso aí estava ótimo, né? Para os padrões deles, né? Depois que eu fiz o nível superior, os meus irmãos todos começaram a ter essa ideia, gostaram, queriam crescer também. E o orgulho da família foi uma surpresa para mim ser indicada como superintendente adjunta, mas estou enfrentando, estou aprendendo muitas coisas novas também. Para mim é um desafio muito bom, que está me fazendo crescer bastante. E até para as outras mulheres da área, né? Para as outras mulheres da NEL também, para ver que a gente tem espaço para crescer, tem condições de crescer. É a gente fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível que a gente vai crescendo. Terminei o mestrado, eu lecionei dois anos na UFMA como professora substituta. Aí eu fiquei na dúvida se eu fazia o doutorado ou não. Se eu seguia a carreira acadêmica ou não. Mas aí eu resolvi fazer o doutorado, que eu achei interessante, mesmo que eu não fosse seguir carreira acadêmica. Porque eu acho, assim, que a mulher, ela deve se capacitar sempre. Ela deve se preparar para quando surgirem as oportunidades, ela não deixar a oportunidade passar, entendeu? A fronteira da universidade já foi ultrapassada. Agora o desafio é ocupar os espaços no mercado de trabalho. Alguns campos ainda apresentam muita simetria na participação de homens e mulheres. Mas esse cenário está mudando. Na NEL temos bons exemplos dessa mudança. Comecei estagiando, depois trabalhando no Polo Petroquímico de Camassari, que fica próximo a Salvador, uma região industrial. E trabalhava com manutenção em máquinas, em grandes máquinas elétricas. E eu me lembro que, por ser um lugar muito masculino, havia até uma preocupação com a roupa, e com uma roupa mais comprida, mais escondida. O cabelo era mais curto. Então havia uma necessidade de lidar com esse lugar e com esse ambiente de maneira que o que estivesse no foto fosse a profissional, o meu trabalho. Eu sempre trabalhei em ambientes predominantemente masculinos. Meu primeiro trabalho foi um trabalho temporário. Eu fui recepcionista de uma eletrônica. Então eu fazia a ponte entre os clientes, que eram a maior parte homens, com a área técnica também predominantemente masculina. Bom, quando a gente fala dos avanços, em 1960, 16% das mulheres tinham um trabalho formal. Hoje, são 46%. Quando a gente fala de trabalhadores ativos, as mulheres representam 44%. E no setor elétrico, apenas 22%. Então temos muito que avançar ainda. Eu me sinto muito honrada em ser a segunda diretora da ANEL e me sinto muito cobrada por isso também. Me cobro bastante. E me sinto muito responsável pelas mulheres que aqui trabalham. Acho que é importante a gente tentar criar um ambiente que propicie a ascensão dessas mulheres dentro da agência. Bom, o Dia da Mulher é importante não só para a gente parabenizar as mulheres, mas também para a gente homenagear as mulheres que lutaram para que a gente pudesse ter melhores condições de trabalho. E é por causa delas que eu posso estar aqui hoje. Alcançamos muitas vitórias e muitas ainda estão por vir. E as mulheres da ANEL estão preparadas para os próximos desafios.